Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Agora são oito horas e trinta e um minutos, o vereador Antônio Astésio Tavares foi eleito por unanimidade como novo presidente da Câmara Municipal de Piuí para o bienio dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Essa eleição é uma satisfação muito grande, que é todo vereador acho que tem pretensão na mesa diretor, ainda mais como presidente. Então pra mim uma satisfação muito grande tá assumindo no segundo biene desse mandato a administração dessa casa. O novo presidente adiantou que em sua gestão quer discutir projetos importantes para o cidadão. Ele citou a revisão do plano diretor. O nós estamos precisando igual foi exposto aqui hoje um começo de um projeto da lei de uso para selamento do solo. Então isso é um anseio da gente, tanto do Fernando quanto minha, entendeu? Então nós vamos dar continuidade nesse projeto e estamos pensando na atualização do nosso plano diretor que também é muito importante para o município. Astésio disse também que sua presidência será marcada pelo diálogo com o executivo e com a população. Eu acho que nós temos que trabalhar em plena harmonia, entendeu? Que se nós trabalhar divergente do prefeito, nós só vamos prejudicar o cidadão. Então a primeira nós vamos tá conversando, nós vamos ter muito diálogo, cê pode ter certeza, às vezes a gente pode divergir de algumas ideias, mas nós vamos partir pelo diálogo, entendeu? Então nós vamos tá procurando o prefeito, o projeto que vier que a gente não concordar primeiro nós vamos discutir com ele, mas com certeza vai ser muito harmônico nosso trabalho. Agradeço o espaço aí pra gente tá falando, a população pode ficar tranquila que a porta da casa tá aberta, que a casa é do povo e a gente se possível mais espaço ainda pra população tá vindo nos prestigiar e também cobrar da gente aqui e o que for legal a gente vai tá fazendo pra atender a população. Apenas uma chapa foi apresentada, também foram eleitos José Segundo, vice-presidente, Shirley Faria, primeira secretária, e Guinindo Mané, segundo secretário. Ao Jornal da Onda, o vice-presidente eleito, José Segundo, demonstrou sua satisfação de ter sido eleito e ressaltou a importância da participação da população nas reuniões da Câmara. Estou muito feliz com com essa eleição, com essa aceitação dos colegas meus aqui da Câmara, dizer que realmente é uma responsabilidade muito grande, juntamente com os outros vereadores, tentando fazer o melhor, dizer, né, ao povo mais uma vez, a Câmara é a casa do povo, as portas estão abertas, podem sempre contar com a gente, nós representantes direto do povo, convidar a eles, tá presente nas nossas sessões, participar de perto dos nossos trabalhos, que Deus abençoe a todos, nos dê muita sabedoria, muito discernimento. A vereadora Shirley Faria assumiu a primeira secretaria do Legislativo. Segundo ela, essa função só vem agregar ao trabalho que realiza. Eu acredito que seria agregar, a função real deste cargo é agregar. Eh, na minha função eu não vou deixar de desempenhá-la tal como eu venho fazendo desde o início do mandato. Agora, com a somatória da função, em assessorar, no caso, o presidente da casa e está trabalhando da mesma forma, defendendo os interesses da população. A vereadora classificou a atuação dos vereadores de Piuí como diferenciada. Impar, simples, foi o que eu disse hoje. Impar, diferenciada, porque nós temos, vemos que realmente tem sido feito um trabalho. Nós temos, vemos o compromisso de todos os vereadores, independente da carga horária trabalhada, independente do horário, sempre que há necessidade, estão presentes na casa. Então, eu tenho visto o compromisso e, como você diz, um balanço simples, ímpar, diferenciado. Guininho do Mané assumiu o cargo de segundo secretário. Ele se diz muito feliz e ressaltou a união entre os vereadores. Pra mim é um prazer enorme, né? Fazer parte da mesa diretora, onde meu pai já sentou ali naquela, naquela mesa. É uma responsabilidade muito grande, estamos preparados, temos vontade de trabalhar pelo, pelo povo das nossas cidades, né? Então, é uma união tão grande aqui entre nós, nove vereadores aqui, que um chama atenção do outro, não tem mágoa, não tem ressentimento nenhum. Então, tipo assim, isso quem ganha a cidade, então é, é bom pra gente, né? Ontem foi a última reunião ordinária do legislativo e a última presidida pelo presidente Fernando Detetive. Ao Jornal da Onda, Fernando disse que priorizou a economicidade e conseguirá devolver ao município quase dois milhões de reais. Para mim, o mandato foi realmente muito bom, graças a Deus, conseguir colocar em prática aquilo que eu propus no primeiro dia, que era fazer um projeto de gestão com a economicidade, respeitando o dinheiro público. E nós fizemos isso no ano passado, demonstramos isso quando nós fizemos uma devolução de um milhão e cinquenta mil reais. Esse ano, nós pretendemos devolver aproximadamente quase o mesmo valor. Isso demonstra que qualquer gestor que tiver caráter, responsabilidade com o erário público, ele consegue fazer o que realmente precisa ser feito e respeita o dinheiro financeiro público. Fernando também destacou projetos sociais implantados em sua gestão. Indiferente a isso, nós também conseguimos outras realizações, como a criação da Escola do Legislativo e para o ano que vem agora, nós vamos ter pré- vestibular e o IFMG aprova uma parceria entre a Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, entre a Secretaria de Educação e o Instituto Federal, de forma que nós procuramos nesses dois anos trabalhar focado na responsabilidade social. E isso nós fizemos principalmente quando nós abrimos as portas dessa casa para a comunidade. Agora são oito horas e trinta e sete minutos. A Santa Casa de Piuí está passando por uma série de ajustes, visando melhor atendimento à população de Piuí e também da região. Uma nova logomarca da instituição foi criada, marcando esta nova fase da Santa Casa. Confira a reportagem com Jonathan Tavares. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí está passando por algumas melhorias e reestruturação, como nos contou o provedor Zé do Ismar, que também trouxe uma outra novidade sobre a nova logo. Essa logomarca, inicialmente eu queria falar sobre a a doação que nós recebemos da da que ela chama a Estefânia, né? Que é uma designer gráfica aqui, piuiense, que nos presenteou essa logomarca, ela vem coroar um trabalho e de que ter sendo feito em pró do resgate da Santa Casa, né? E ela representa uma fonte, né? É uma fonte de água e faz uma analogia, segundo a a Estefânia, com a fonte de acolhimento, de saúde, né? De humanismo aqui na Santa Casa, que é o a nossa proposta, né? A fonte de água fazendo analogia com a proposta de acolhimento, de saúde e tal. É a a marca antiga da Santa Casa teve um papel muito bom, muito interessante, importante durante a construção do prédio, da da a implantação, a geração que deixou esse legado importante com a nossa cidade, que nós devemos muito a eles, né? E representou uma época, agora ela passa pra história, história da nossa Santa Casa e a partir de agora nós estamos começando uma nova história representada por essa nova marca, né? E que nós pretendemos eh fazer um trabalho diferente. Muita coisa já foi feita, já tivemos bons resultados, mas ainda falta muito pra gente chegar onde a gente precisa. Nós estamos empenhados, estamos vamos fazer tudo, estamos dedicando e temos fé em Deus que nós vamos conseguir dotar nossa região de uma um hospital resolutivo, humano e capaz de oferecer melhor pra nossa população. Graciele, diretora técnica, também nos contou sobre novos serviços implantados, como está o funcionamento da policlínica e também a nova reestruturação. Quando a gente iniciou o o atendimento da policlínica em setembro, a gente não imaginava que teria uma procura, uma aderência tão grande da população e acabou sendo um sucesso. Então, com isso, houve a necessidade de melhorar e ampliar esse atendimento. O espaço que a gente tinha reservado acabou ficando pequeno, então a grande novidade pro próximo ano eh são os novos consultórios, uma nova área, uma área mais aconchegante e tal, que vai conseguir comportar eh todos os pacientes que que procurarem a policlínica. A grande novidade também já acho que acredito que ir pra fevereiro eh é a terceirização do espaço de imaginologia que que a gente tem. A gente terceirizou pro doutor Gessé, que é um excelente profissional, então ele tá trazendo equipamentos novos como mamografia, eh um tomógrafo novo também pra melhorar a qualidade da imagem, né? E vem somando junto com a com a Santa Casa, né? Então acho que a população só tem a ganhar tanto com esse novo espaço que a gente tá preparando, né? Como eh esses outros serviços, a reestruturação, tem muitos médicos também interessados, né? Em atender na policlínica e a gente não não tá conseguindo, na verdade, agendar pra todo mundo por causa do espaço que acabou ficando meio apertado. Então aqui vai ter um conforto maior, são eh sete consultórios novos, né? Pra atender melhor também a população. E o senhor José Ailton, segundo tesoureiro da Santa Casa, nos falou em relação às finanças, como estão? Olha, a situação financeira da Santa Casa, em comparação com o ano passado, ano retrasado, houve uma melhora significativa, né? A gente não pode assim reclamar, isso em função de um trabalho assim de de organização da das finanças, em função também do grande apoio da população com com doações, eh o leilão, então assim houve uma memória, uma melhora significativa na nossa finança. Obviamente assim ainda estamos muito longe do ideal, né? A gente vai levar aí uns dois, três anos pra fazer essa reestruturação assim de forma que que nós desejamos, mas melhorou muito graças a população, graças ao corpo clínico, graças ao corpo de funcionários que que tem trabalhado incansavelmente pra gente chegar aí no no equilíbrio financeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas quarenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Esse giro regional a gente começa falando da cidade de Guaxupé no sul de Minas. Um avião da Cochupé rodou e saiu da pista quando tentava aterrissar no aeroporto de Guaxupé na tarde de ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. Além do piloto e copiloto estavam o vice-presidente da Cochupé, o prefeito de São Pedro da União e um assessor da mesma prefeitura. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com a derrapagem, o avião foi parar fora da pista e perto de um barranco. Ainda segundo os bombeiros, a aeronave voltava de Belo Horizonte. O centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos foi acionado para investigar o que pode ter acontecido. Agora são oito horas e quarenta e três minutos, vamos a Belo Horizonte. A Polícia Federal desencadeou uma operação na manhã de hoje para cumprir mandados de busca e apreensão contra o senador Aécio Neves do PSDB, a irmã dele, Andréa Neves e o primo Frederico Pacheco em Minas Gerais. A ação acontece simultaneamente em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com a Polícia Federal, empresários que emitiram notas fiscais frias para o senador Aécio Neves, entre dois mil e quatorze e dois mil e dezessete, são alvos dos mandados em São Paulo. Outro alvo desta operação é Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente nacional do Partido Solidariedade. As investigações apontam que o senador comprou o apoio político do Solidariedade por quinze milhões de reais e empresários paulistas ajudaram com doações de campanha e caixa dois por meio de notas frias. Oito e quarenta e cinco acompanha a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e trinta e cinco reais. A saca de milho sessenta quilos é vendida em Buritias a trinta e dois e setenta e dois. O feijão carioquim é cotado em Avaré, São Paulo a cento e quarenta e quatro e cinquenta e seis. A roupa do bai gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e quatro reais. As informações são do site AgroLink. Agora são oito horas e quarenta e cinco minutos. Notícias nacionais. Você próximo da notícia. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. Notícias nacionais. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Mourão receberam ontem a diplomação de presidente e vice-presidente eleitos. Confira a reportagem de Yuri Hudson. O presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL e o vice-general Hamilton Mourão do PRTB foram diplomados em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília nesta segunda-feira. O presidente eleito foi recebido pela plateia com aplausos e gritos de mito. Bolsonaro respondeu com uma continência aos presentes. A cerimônia de diplomação é regimental e torna Bolsonaro e Mourão aptos a serem empossados como presidente e vice-presidente, respectivamente, pelo Congresso Nacional em primeiro de janeiro. A cerimônia foi rápida e conduzida pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, que leu o diploma entregue aos eleitos. Pela vontade do povo brasileiro expressa nas urnas, Jair Messias Bolsonaro, candidato pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Depois, Bolsonaro fez um discurso. O presidente eleito, ao contrário do que ocorreu no início da campanha, elogiou o Tribunal Superior Eleitoral, o empenho dos servidores e o sistema de votação no Brasil. Que esse trabalho coletivo, que garantiu a legitimidade do processo eleitoral, seja um exemplo da União em prol do Brasil. Com apoio e engajamento de todos, vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Bolsonaro também agradeceu o voto dos mais de cinquenta e sete milhões de eleitores e pediu confiança àqueles que não votaram nele. A partir de primeiro de janeiro, serei o presidente dos duzentos e dez milhões de brasileiros. Governarei e benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus. Pra iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une. A construção de um Brasil próspero, justo, seguro. A presidente do TSE, Rosa Weber, voltou a elogiar o processo eleitoral brasileiro. Além disso, ela lembrou que a data da diplomação de Bolsonaro coincide com a comemoração dos setenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque nunca nos esqueçamos. Os direitos fundamentais da pessoa humana, além de universais, são essencialmente inexauríveis. Mais de setecentas pessoas, entre funcionários, convidados e jornalistas, participaram do evento. Presidentes de tribunais, da Câmara, do Senado, além de ministros do atual governo e indicados para o futuro governo, também estiveram na cerimônia. Os filhos de Jair Bolsonaro e sua esposa também assistiram a diplomação no TSE. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Oito horas quarenta e nove minutos e os eleitores de Jair Bolsonaro doaram um milhão e trezentos mil reais para a Santa Casa de Juiz de Fora. O balanço do valor arrecadado foi divulgado ontem e apontou que cinquenta e quatro mil novecentos e cinco pessoas participaram da mobilização para ajudar o hospital onde o presidente eleito ficou internado após ser esfaqueado durante a campanha para a presidência da república. O objetivo da ação seria agradecer e retribuir o atendimento prestado a Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo presidente da Santa Casa, Renato Vilela Loures, que esclareceu tratar-se de uma campanha espontânea e que não teve a participação do hospital. Ela foi desenvolvida via redes sociais com os eleitores divulgando em suas páginas um número de conta bancária para as doações. O dinheiro arrecadado será investido em um novo centro de terapia intensiva. Oito horas e cinquenta minutos, participe do nosso jornalismo, mande sua mensagem curta de voz ou vídeo, você pode filmar o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Se preferir, mande seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. E não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro você ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. link seu smartphone, tablet, ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Oito horas e cinquenta e um minutos, nesta terça-feira, onze de dezembro, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia entre quinze e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta por cento a noventa e oito por cento. As informações são do site Clima Tempo. Oito horas e cinquenta e dois minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, que volta amanhã, quarta-feira, né? Quarta. Lembrando que ontem ocorreu a carreata de abertura do Natal, Papai Noel chegando a cidade de Piuí, trazendo muita alegria, muita energia positiva e depois de percorrer várias ruas da cidade, a carreata promovida aí pela Prefeitura de Piuí e pela Associação Comercial, com apoio da Câmara Municipal, chegou a Praça Padre Alberico, onde havia muitas pessoas, crianças, aguardando a chegada do Papai Noel. Então, foi um momento muito, muito alegre, muito feliz pra comunidade que estava ali e depois tivemos a apresentação lá do do projeto Reconstruindo Vidas, que fez uma belíssima apresentação lá com o seu coral. Você participou, né, Edgar? Isso, foi foi muito bacana, muito bacana. Vamos dar as boas-vindas a Roseli. Estava em férias, seja bem-vinda. Obrigada. E o Jornal da Onda volta amanhã, quarta-feira, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos vocês. Bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí